O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará E pois o Senhor é o meu refúgio E fio cairão ao teu lado E dez mil a tua direita Mas tu não será atingido E fio cairão ao teu lado E dez mil a tua direita Mas tu não será atingido O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará E pois o Senhor é o meu refúgio E fio cairão ao teu lado E dez mil a tua direita Mas tu não será atingido E fio cairão ao teu lado E dez mil a tua direita Mas tu não será atingido Por um caminho eles virão Mas por sete eles fugirão Ao ouvir a voz do grande eu sou Por um caminho eles virão Mas por sete eles fugirão Mas por sete eles fugirão Ao ouvir a voz do grande eu sou Mil cairão ao teu lado E dez mil a tua direita Mas tu não será atingido Aleluia